Bom dia, irmãos queridos, nesse sábado, dia 18 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Eu te fiz luz das nações, para que leve a salvação até os confins da terra. Enviados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé continuam destemidamente e com coragem sua viagem evangelizadora. Nem a feroz oposição dos judeus consegue pará-los. Muito pelo contrário, eles veem essa oposição como um convite divino para o anúncio universal ao mundo inteiro. E assim acontece. O fogo do Espírito Santo, que abrasava o coração de Paulo e Barnabé, hoje abraza o nosso coração, e não devemos ter medo de nada. Dos Atos dos Apóstolos No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Ao ver aquela multidão, os judeus ficaram fanatizados e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com coragem, Paulo e Barnabé declararam. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais, vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Os não-judeus se alegraram quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas e os homens influentes da cidade e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a icônia. E os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor Graças a Deus Outras vezes nos debruçamos sobre esse trecho que relata um acontecimento fora do comum. Paulo e Barnabé apanham, como sempre, dos judeus fechados e orgulhosos que estupidamente se opõem ao anúncio. São obrigados a ir embora. Mas transformam, e esta é a verdade extraordinária, transformam esta triste oposição em um novo lance, um novo impulso. Vamos aos pagãos. Quem poderá parar estes homens que aprenderam a transformar toda dificuldade em um novo trampolim? O inimigo quer bloqueá-los e eles ganham força até de uma perseguição. Se fecha ao pequeno mundinho do judaísmo antigo e se escancara ao novo universo dos pagãos que esperam mesmo sem saber. Eu te constituí luz das nações para levares a salvação até os confins da terra. Desse modo, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Quando o Espírito Santo se move em nós, então sabemos interpretar da forma certa até os acontecimentos mais ruins e difíceis. Pare um pouco e pense. Paulo e Barnabé não teriam tido motivo de temer até pela sua própria vida? Não poderiam dizer, olha, nenhum judeu se converte. Significa que não é tempo de pregar. Vamos ficar calados, rezar, viver no nosso cotidiano. Tempos melhores virão. Não, eles não se fecharam, não acoaram, não amarelaram, mas muito pelo contrário se lançaram na evangelização do mundo. Como é bonito isso! Repetimos o que tantas vezes falamos. Devemos aprender também das dificuldades intransponíveis da vida. Devemos nos convencer que se Deus fecha uma porta, é só para abrir um portão. É inútil você ficar parado diante de uma porta fechada, quando ao teu lado tem um portão aberto que te convida a entrar. As dificuldades são placas de direção, mais do que becos sem saída. O princípio pastoral é sempre o mesmo. Sofrer, rezar, pensar e agir. Ou seja, sofrer as dificuldades, reconhecer objetivamente os fracassos da vida, reconhecer as barreiras intransponíveis. Rezar. Sendo que esse primeiro momento é um momento de grande sofrimento e tentação, de desânimo, a coisa melhor é ir para a capela e apresentar a Deus o nosso desnorteamento. O nosso não saber o que fazer, como fazer. Como dizia Santo Agostinho, quando você não tem mais palavras para falar de Deus aos homens, então essa é a hora de falar desses homens para o teu Deus. É o momento de colocar na interseção os nossos becos sem saída, para que Deus os transforme em placas de direção. Terceiro passo é pensar. Sem dúvida, a nossa oração incansável traz a luz do Espírito Santo, traz uma intuição. Pois bem, o terceiro passo é raciocinar sobre esta intuição com os outros irmãos. Do seu relacionamento constante com o Espírito Santo, Paulo e Barnabé tiveram a intuição de ir aos pagãos. Pois bem, depois da intuição, precisa transformar em projeto operativo quanto intuímos. Enfim, o último passo é agir, arregaçar as mangas e colocar em prática. Sem trabalho duro, constante, delicado, nada sairá e até o Espírito Santo ficará amordaçado pela nossa preguiça. Pelo contrário, se soubermos ouvir o Espírito Santo, deixar-nos levar sobre suas asas, então nada será impossível e o mundo será evangelizado. O maior problema hoje é sem dúvida construir em nós a fibra de Paulo e Barnabé. Vivemos em um mundo que é igual ao brinquedo do samba no Play Center. E o que é mais grave é que somos feitos de geleia, mais do que de músculos. Sem dúvida, o maior problema do nosso tempo não é o fechamento das pessoas que se convertem, mas a fibra dos evangelizadores, dos pastores, que se derretem com a neve ao sol na primeira dificuldade, cansa por uma caminhadinha e fica melindrosos por um olhar torto. O mundo de hoje vibra pela palavra de Deus, igual aos pagãos que se alegraram pelo fato que Paulo e Barnabé teriam se dedicado totalmente a eles. Mas a pergunta é, como nos tornar igual Paulo e Barnabé? Aqui, irmãos, está o desafio do nosso tempo. Nunca foi tão fácil, igual hoje, se converter, dizia o nosso grande teólogo, Padre Comblan. Mas nunca foi tão difícil, igual a hoje, encontrar pastores para pastorear quem se converte. A crise de vocações não ceifa somente os padres, mas também os coordenadores dos grupos cristãos, nos catequistas, nos animadores. Volta à nossa mente o acontecimento do início do papado de João Paulo II, quando na sua visita à África, junto com o cardeal Tumi, encontrou em um evento público um grupo enorme, formado por centenas de milhares de pessoas que festosa o acudiam. O cardeal disse ao Papa, Santidade, estas pessoas que o Senhor tem na frente não são cristãos. São muçulmanos, animistas ou de outras crenças, mas pedem de ingressar na igreja católica, querem se tornar cristãos. O Papa João Paulo II disse, Bom, vamos abrir as portas para eles, façam eles entrarem. O cardeal respondeu, Impossível, Santidade. Não temos padres, não temos irmãs, não temos catequistas, não temos pessoas suficientes para formá-los para o batismo. Eles querem, eles pedem para ser cristãos, mas nós não sabemos como fazer. O Papa João Paulo II ficou triste, refletindo. Essa foi uma das experiências fundamentais que impulsionou o Papa João Paulo II a lançar o mundo cristão em uma nova evangelização. Precisamos de verdade construir a nossa pessoa interior, construir a nossa fibra interior, senão não conseguiremos formar os muitos que desejam se converter. Bem sabemos que o problema dos nossos grupos não é mais convidar pessoas e proporcionar uma experiência de conversão. Hoje, o nosso problema é encontrar coordenadores, formadores, catequistas, pastores que apacentam essas pessoas. Que Deus nos estimule a ser generoso, a dar uma resposta generosa e firme. Que Deus nos ajude a criar em nós uma fibra forte, que resista a qualquer vento contrário e saiba transformar toda dificuldade em trampolim. Com tudo isso no coração, vamos ouvir novamente o trecho da liturgia de hoje. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Ao ver aquela multidão, os judeus ficaram fanatizados e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com coragem, Paulo e Barnabé declararam, Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais, vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, pois esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te constituí como luz das nações para levare-se a salvação até os confins da terra. Os não-judeus se alegraram quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas, religiosas e os homens influentes da cidade e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a icônia. E os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Música Música Amém. 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 Nesse momento podemos escolher um propósito que nos ajude a dar a nossa resposta generosa a Deus que precisa de pastores fortes, catequistas que não desanimam, coordenadores de fibra, formadores sábios. Amém. Amém. Vamos dedicar mais um minuto pensando em como poderemos colocar em prática com força o propósito que escolhemos. Amém. 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 Eu te constituí luz das nações. Paz e alegria a todos. Para levar a boa nova até os últimos confins da terra. Paz e alegria a todos. Hoje, unidos como igreja, estamos aqui pra te ouvir. Todos buscam uma voz, voz que não se vai com o tempo e permanece em nós. Mestre, diga o que queres e faremos nós teu querer. Sim, usa nossas mãos, usa nossos dons, somos Deus. Ressoa em nossos corações tua palavra que diz. E de amor, de um mundo inteiro, façais discípulos. Tantos são os que te buscam, prontos pra cantar. Teu louvor, mas muitos não te ouviram e seremos nós. Tua voz, pois tu estás em nós. E ao final nós queremos ver tua promessa enfim se cumprir. Povos se abraçarão, guerras cessarão. Para sempre. Para sempre, pessoa em nossos corações. Tua palavra me diz. Povos se abra. Tua pessoas, quem você te ouviram e seremos nós. E de amor Passa E de círculo E de amor E de amor Passa E de círculo E de amor E de amor E de amor E de amor Passa E de círculo E de amor E de amor